Música Gente, a hipermobilidade articular é uma doença ainda pouquíssimo conhecida, mas que atinge muitos brasileiros. O nome é difícil mesmo e é uma doença que não tem cura. Começa na infância e segue, acompanha o paciente por toda a vida. Pode acabar inclusive em desvios na coluna, nos joelhos, no quadril e também nos dedos. Um movimento que poucas pessoas conseguem fazer, mas que Alice não teve esforço algum. O mesmo se repete com o dedo polegar, que chega até o antebraço. A Colt sofre da síndrome de hipermobilidade, uma doença pouco conhecida, mas que atinge muitos brasileiros. Os principais sintomas são dores pelo corpo. Em todos os ligamentos e em todas as articulações. Então eu não tinha, agora eu tenho dor nos pés, então é no calcanhar, no poplite, que é atrás do joelho e nas pernas. Então isso é de ficar muito tempo em pé e quadril. A hipermobilidade articular é uma característica causada por um grupo de desordens genéticas do tecido conjuntivo na formação de colágeno. A fisioterapeuta explica que entre os sinais e sintomas associados estão atraso para andar, dor no corpo, facilidade para quedas, contorcer o corpo, déficit de concentração, ansiedade e insônia. Há um erro de interpretação. Os profissionais entendem que é uma vantagem, quando é um problema, porque traz instabilidade e danos para as articulações e alguns órgãos. Normalmente a hipermobilidade é hereditária, ou seja, passa dos pais para os filhos. E hoje ela atinge cerca de 30% das pessoas, geralmente mulheres. A médica explica que a doença é pouco conhecida e raramente diagnosticada por falta de conhecimento, principalmente de profissionais da saúde. Ela diz que é preciso ficar atento a alguns sinais que a síndrome mostra com o paciente ainda criança. O ideal é que os dentistas e os pediatras incluíssem nas suas avaliações a hipermobilidade. Tem um teste simples de dois minutos e ouvir um pouco a mãe. A mãe vê bem claramente que o filho é diferente. Daniel tem quatro anos e há quatro meses a mãe descobriu a hipermobilidade no filho. Começou com umas marquinhas pelo corpo e queixas de dores nas articulações. Uma consulta mesmo da dermatologista que ele faz acompanhamento já desde quando ele nasceu. E ela apalpando e vendo as articulações frouxas, ela percebeu que ele tinha hipermobilidade. A hipermobilidade é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e medidas que podem facilitar a vida do paciente. O pé chato dá para se controlar na maioria das vezes sem cirurgia, a escoliose também. A gente trata isso, resolve com muita facilidade nesse tipo de que nós estamos falando. E assim a orelhinha bano, a deformidade na boca, os dentes, a visão. A falta de tratamento especializado pode levar a deficiência física irreversível. Portanto, é necessário um acompanhamento de um profissional. Segundo especialistas, o ideal é que o tratamento seja feito durante a infância até a adolescência. Justamente o que o Daniel vai continuar fazendo, para poder levar uma vida mais tranquila. Para a gente, no começo foi um susto. Mas agora, nas mãos certas, do jeito certo, com o tratamento correto, a gente está bem mais aliviado.